O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada Pegue o cavalo, meu compadre, bota a cela, abre a cancela e bota, solta a boiada Isso me agrada, faz parte do meu viver O meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada De manhãzinha vou para o curral, é natural, tira leite da vagada Fazer colhada para a bolsada comer O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada Eu sou a canção de vaquejada, uma tomada faz parte do meu viver O meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada Aí vem o Piauí se apresentando na bicha agora Vem Marcelo Frazão, vem Digo Catarino É aqui me fazendo a máfra, vem do Marão, tá na bicha e se apresenta A Lúdia vai na vida, prepara em seguida, prepara, vai descendo, vai pois Vai descendo Marcelo Frazão, trabalha Marcelo Desce a bagulho do dois, já passa a volta, não tá no fim, é o Jack Acredita, controla, vai pra vaca Chamaná, ganha uma salva e desce aquele brigado Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Já coloquei meu jaleque, meu chapéu Agradeço a Deus do céu, você é um vaqueirão De guarda-peito, de pão-pedeira, cintura Essa é a armadura do vaqueiro do sertão Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Lá no forró, vou arrochando as meninas Gasto a sola da botina, dançando no pastor Na minha vida tem três coisas amarradas Pra fechar de vaquejar, é mulher bonita e forró Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejar não é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejar não é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Já ganhei carro, ganhei moto, ganhei fama Mulherada me ama, sou do tipo garanhão Tô vendo a foto no jornal e na revista com meu tal Lá na picha eu jogo bui no areal Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Na minha mesa tem whisky, tem cachaça Mulher vai beber de graça, mulher vai beber de graça por conta desse vaqueiro Se for bonita e tiver desimpedida Eu vou da casa comendo a roupa, lava de dinheiro Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Não te quero mais Saia do meu caminhão Não me procure mais Me deixe em paz Seu coração Não vale o grão de ração do meu cavalo Coração safado Pois a noite meu paredão vai tocar E as bichinhas do meu caminhão vão entrar Cílula toca E eu sei que é tu Mas eu vou atender Pra as meninas dizer Que perdeu foi tu Que perdeu foi tu Não te quero mais Saia do meu caminhão Não me procure mais Me deixe em paz Seu coração Não vale o grão de ração do meu cavalo Coração safado E hoje a noite meu paredão vai tocar E as bichinhas do meu caminhão vão entrar Cílula toca E eu sei que é tu Mas eu vou atender Pra as meninas dizer Que perdeu foi tu Que perdeu foi tu Que perdeu foi tu Essa é pra todas as vaqueiras do meu Brasil Ela é independente e é linda demais Ela se garante naquilo que faz Quando ela passa chama a atenção Ela é a mais top e ama a profissão Ela chega chegando, ela tem o dom A vaqueira ama para com a cor do seu batom É diferente, estranha, não tem outro igual O morena churro é sensacional Ela não brilha de salto Brilha de bota Ela é a vaqueira A vaqueira foda Quando tá na vaquejada A vaqueira vem doida Ela é a vaqueira A vaqueira foda So they tell me they tell me they tell you from a girl like me So they tell me they tell you from a girl like me Yeah, look at the girls The girls like me Ela é independente e é linda demais Ela se garante naquilo que faz Quando ela passa, ela chama a atenção Ela é a mais top, ama a profissão Ela chega chegando, ela tem o dom A vaqueira maltada com a cor do seu batom É diferente, estranha, não tem outro igual O morena chuto é sensacional Ela não brilha de salto, brilha de bota Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Quando tá na vaquejada, a vaqueira me doida Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Ela não brilha de salto, brilha de bota Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Quando tá na vaquejada, a vaqueira me doida Ela é a vaqueira... É pra tocar nos corações Semana Vata Falando de amor Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz da gente A paixão A paixão Não mudei de cidade, nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Já virei Já virei Me apaixonei Perdida Perdi Já virei Já virei Imaginando chuvas de arroz da gente É pra tocar nos corações É pra tocar nos corações É pra tocar nos corações Já virei 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 Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz da gente Oh Te dá sinais do meu sentimento Será que eu vou ter que desenhar Que eu tô te querendo Você não tá botando fé Que eu quero me amarrar Eu não quero ser livre Nem ter asas pra voar Eu quero uma pista no seu coração Pra eu poder voltar e ficar Pra te amar Eu quero ser seu vizinho de travesseiro Pra te acordar todos os dias com o cheiro Eu quero dividir a vida e o churreiro Se for você da metade eu tô inteiro Eu quero ser seu vizinho de travesseiro Pra te acordar todos os dias com o cheiro Eu quero dividir a vida e o churreiro Se for você da metade eu tô inteiro Se for você da metade eu tô inteiro Você não tá botando fé Que eu quero me amarrar Eu não quero ser livre Nem ter asas pra voar Eu quero uma pista no seu coração Pra eu poder pousar e ficar Pra te amar Pra te amar Eu quero ser seu vizinho de travesseiro Pra te acordar todos os dias com o cheiro Eu quero dividir a vida e o churreiro Se for você da metade eu tô inteiro Eu quero ser seu vizinho de travesseiro Pra te acordar todos os dias com o cheiro Eu quero dividir a vida e o churreiro Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse pra tá junto, precisa tá perto Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e tem que falar Mais uma vez que te amo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e tem que falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só mais gente entende Pra que falar que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci, porque cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece o tempo, para quando estou do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e tem que falar Mais uma vez que te amo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e tem que falar Mais uma vez que te amo Aonde estão seus olhos quando não estão em mim Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim Eu voltaria, aonde te deixei Não queria que chorasse, chorei, chorei Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo, tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos quando não estão em mim Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim Eu voltaria, aonde te deixei Não queria que chorasse, chorei, chorei Queria que me perdoasse, não me perdoe Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou E não passo apenas do que sou Tenho medo, tenho medo, tenho medo Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos quando não estão em mim Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim Eu voltaria, aonde te deixei Não queria que chorasse, chorei, chorei Queria que me perdoasse, não me perdoe Vem chegando aí, vem meu comandante Vem Dijama Lopes, Dijama Lopes, que se apresenta Vem Dijama Lopes, Dijama Lopes, que se apresenta Não devem ensinar a andar, vem meu comandante Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Caso o Amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procuro observar ao seu redor E ao teu lado estou Entendo que é difícil acreditar Que o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Quero de uma vez me declarar Eu sou louco por você Amor, amor, amor Amor, amor Eu canto e bebo e choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Amor, amor Eu canto e bebo e choro Eita que amor Amor, amor Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Venho te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Você vem comigo por bem ou por mal O nosso amor vai chegar ao final Eu viro um bicho Eu viro um bicho Mas levo você Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses cabras Eu pego esses cabras e quebro no pau Eu viro um bicho Mas levo você Sou meu que trabalha e pago sua bebida Sua roupa e seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Alô, Diogo Magrave Alô, Vindo Rodrigues Fora, Maurício Uhul 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 Oh,lud Eeeh, papá É o Prato Macana, bebê, se embriaga e chorar Com saudade Meu bem, eu te ligo, contando as saudades Telefone toca e você não atende Eu tô quase louco pra te dizer o que eu sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em mão Vem com o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero em te escutar Vem com o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero em te escutar Alô, Alço Rodrigues Lucas Rodrigues Que nome é sua música? Alô, só mais uma vez que eu nem Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos E vou tão calado Eu ando tão apaixonado 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 Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as coxas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar em você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos dos olhos de espelho e telefone na minha mão Puxa meu filho, você vai se apaixonar Alô Sabrina, alô Hugo, bora Fred Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi do que era real e do que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confesso Nem a maldade do tempo fez eu me afastar em você Me contei tantos segredos que já não eram só meus Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu Entre palavras de onde estás, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos dos olhos de espelho e telefone na minha mão E tá tudo certo, termino com você É só você me devolver aquele abraço Só você me devolver todos os beijos Tudo do mesmo jeito, o último ao primeiro Mas na verdade eu vim buscar as frases que falei Tô com saudades, eu te amo, foi o que eu lembrei O que me fez apaixonar Tento esquecer, mas não dá Será que você vai se sentir bem Quando devolver tudo o que você tem de mim E me entregar tudo o que vem depois do fim Se você me amou uma vez Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e nascer de novo Vai me amar de novo De novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo TROPECEI NO LAMOR TROPECEI NO LAMOR Me apaixonei por você Mesmo vivendo a sofrer Não deixarei de te amar E se você resolver algum dia me querer Venha correndo pra cá Deixarei de braço aberto e esperar TROPECEI NO LAMOR Você me magoou Ferindo assim meu coração Agora vivo a vaga Sofrendo para pagar E o preço é a solidão Não pensei que fosse assim Que aqui dentro de mim Tivesse tanto sentimento Me peço fique comigo Viver assim não consigo Escute o meu lamento Me apaixonei por você Mesmo vivendo a sofrer Não deixarei de te amar E se você resolver algum dia me querer Venha correndo pra cá TROPECEI NO LAMOR Música Primeiro sucesso quando volta Vou contar uma história Que comigo aconteceu Numa festa de vaquejada Uma morena apareceu Tocou o meu coração Que até o meu balazão O sol de vela bateu Música A morena era parceira Do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Eu fiquei apaixonado E me ficou com ciúme Não quis mais correr o gato Música Depois saiu do jiquim Meu cavalo adorou Com ciúmes da morena Parado ele ficou Depois saiu nos minotes Que até a cia dorou Música Eu nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Ele dá todo sustento Tudo isso por ciúme E tá cavalo ciumento Eu nunca pensei que um cavalo Tivesse um Eu nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Ele dá todo sustento Tudo isso por ciúme E tá cavalo ciumento E tá no cartinho do Ricardo Manjaço E marcar E tem pra recordar O cumpadre O cumpadre Sacara não desce Só chega segunda-feira Din, 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 din Pode abrir as porteiras Os touros saem na carreira Vaqueiro, bota no chão E emoção Meu pax, tudo é lotado E mulher pra todo lado Matando nós de paixão Din, 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 din Vaqueiro, cavalo e gato Negado, apaixonado Não tem outro em seu lugar Mulher, vem cá Vem abraçar e dá cheiro Se no cabo um vaqueiro Não sabe o que é amar Din, 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 din O garçom só presta assim Traga cana pra compadre Outra caninha pra mim E também traga cerveja Pra mulherada Que festa de vaqueirada Vaqueiro só faz assim Em nome do Renate Tudo isso com a implementação Do seu animal A massa do aras imitado Em uma das noites e fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Contrei um amigo que me avisou Tá tendo uma queijada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Pode me derrubar Entramos no carro Seguimos vestindo Pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Vem cá, peão Vamos dançar agarrados Pois eu sou mulher que ama vaqueiro Porró me dá de gado Vem cá, peão Vamos dançar agarrados Pois eu sou mulher que ama vaqueiro Porró me dá de gado Assentando com mim Tá morrendo a vela Pega aqui com ela Entrei no salão Lutando pegada Eu fui classificada Fecha do gado E lá no porrozão Pra derrubar Toro bravo Tem que te bolsar no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar Toro bravo Tem que te bolsar no braço Pra ser bom vaqueiro Pra ser bom vaqueiro Aol, louvosa Pega aqui com ela O jeito cês gosta Eu sinto o vento gelado em meu peito E a solidão tomou conta de mim Meus olhos choram de tantas saudades Sinto vontade de te ver de novo Mas toda vez é assim Você sempre foge de mim Ando calado, meu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo que meu coração vai ficar na saudade E sentir teu corpo quente a me aquecer Eu fico sem jeito, mas não compreendo Por que é que eu te amo desse jeito Se você nunca liga pra mim Ando calado, meu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo que meu coração vai ficar na saudade E sentir teu corpo quente a me aquecer Ando calado, meu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo que meu coração vai ficar na saudade Ando calado, meu peito doendo de tantas saudades Solidão, eu aqui sozinho tentando encontrar Você não sei aonde, nem sei aonde estás Só sei que estás segura esperando eu voltar pra te amar É só teu meu coração Pra te amar e nunca mais solidar É só teu meu coração Pra te amar e nunca mais solidar Uma noite de frio e solidar Eu aqui sozinho tentando encontrar Você não sei aonde, nem sei aonde estás Só sei que estás segura esperando eu voltar pra te amar É só teu meu coração Pra te amar e nunca mais solidar É só teu meu coração Pra te amar e nunca mais solidar Alô, vaqueiro, bota a cela no cavalo Eu quero ver touro batendo e rolando Muita mulher sem ver de porró e doade É o fechado e vaquejado que está chegando Alô, vaqueiro, bota a cela no cavalo Eu quero ver touro batendo e rolando Muita mulher sem ver de porró e doade É o fechado e vaquejado que está chegando Aô, ia fechando e vaquejado Bota a cela no cavalo Eu quero ver touro batendo e rolando É lá que tem cavalo bom Correndo atrás de bolicheiro Também tem cavalo ruim Levando o cabrão o tempo inteiro Tem mulher paquerando E apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista Que topa qualquer parada O seu palco é a pista Onde vai lançar a boiada Tudo isso que eu tenho É fechado e vaquejado Alô, vaqueiro, bota a cela no cavalo Eu quero ver touro batendo e rolando Muita mulher sem ver de porró e doade É a festa de vaquejado que está chegando E essa é mais uma do vaqueiro Pra quem gosta de vaquejar É lá que tem cavalo bom Correndo atrás de bolicheiro Também tem cavalo ruim Levando o cabrão o tempo inteiro Tem mulher paquerando E apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista Que topa qualquer parada O seu palco é a pista Onde vai lançar a boiada Tudo isso que eu tenho Tudo isso que eu tenho Amor, não sei o que fazer Amigo locutor, liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta nem tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu estou Completamente apaixonado Loco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei me ter sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela, cheio de desejos Diga a ela, locutor, só quero mais um beijo Tô no celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo locutor, liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta nem tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu estou Completamente apaixonado Loco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei me ter sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela, cheio de desejos Diga a ela, locutor, só quero mais E esse é mais um das Artíligas Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas e o tempo não vai apagar No meu quarto antes de dormir Ainda me toco, amor, pensando em ti Partendo em desejos, lembrando seu corpo em mim Oh, 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 te quero mais Oh, 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 você foi demais Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas e o tempo não vai apagar No meu quarto antes de dormir Ainda me toco, amor, pensando em ti Partendo em desejos, lembrando seu corpo em mim Oh, 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 te quero mais Oh, 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 você foi demais E o seu amor roda com o jeito que cês gostam E o que amor tem que celebrar E o seu corpo, meu amor rodo com o jeito que cêудam